Amigos, olá minhas amigas, estou aqui hoje para mais um vídeo para vocês, hoje está só eu e o cinegrafista aqui, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do meu dia a dia, eu vou mostrar para vocês o que eu vou fazer, certo? E às vezes vocês podem pensar que a vida de youtuber, né? É só gravar vídeo gostosinho, para lá para cá, mas não é, então eu vou mostrar para vocês hoje, hoje eu não estou nem com o Mato Grosso, nem com o Doutor, nem com o Solvaldo Emílio da Fonseca, hoje está só eu aqui, só eu mesmo, eu e Deus e meu cinegrafista, hoje eu vou mostrar para vocês um pouquinho do dia a dia do Wagner colorido, bom, me acompanhe aí, vocês vão vendo aí, aí pessoal, agora eu já estou aqui em cima, vou mostrar para vocês, eu vou fazer um emborçamento desse telhado aqui, um emborçamento que soltou, vocês podem acompanhar ali, ó, agora é eu que vou aqui, vocês vão ver aqui, ó, estou subindo aqui, ó, vou mostrar para vocês, aqui onde eu já comecei, olha aqui, ó, aqui ó, já comecei a fazer o emborçamento aqui, esse emborçamento eu vou dar sequência com ele, até lá no final, bom, e conforme eu vou fazendo aqui, eu vou mostrar para vocês, que o dia a dia de um youtuber, não é fácil, eu estou em cima de um telhado, aqui ó, vocês podem acompanhar aqui, eu vou dar um zoom para vocês aqui, vocês vão acompanhando aí, o local que eu estou, olha aí para vocês verem, aqui vocês vão vendo aqui, ó, olha aí, ó, aqui é o nosso bairro, onde eu resido, né, a igreja de São Judas Tadeu aqui, aí vocês vão acompanhando aí, e agora eu vou, a massa já está aqui, e aqui eu vou mostrar para vocês, um pouquinho do dia a dia, meu, já já eu estou de volta. Life is a winding road, no telling where it goes, driving through days and nights, won't stop for traffic lights, And I, I really want to know, really want to know, If I, I'll ever figure out where the road goes, Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs, E aí pessoal, como vocês podem ver, não é fácil, né, mas a gente tenta superar, né, vou pegar uma desempenadeira aqui agora, vou voltar lá para cima de novo, Mato Grosso, um abraço para você, meu querido, vamos subir, doutor, doutor Douglas, um abraço, vamos subir. Mato Grosso, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, Mato Grosso, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, um abraço, Agora eu vou descer aqui, e acabou a massa, mas já vou preparar mais um pouco de massa aqui, Vamos descendo aqui, Agora vou preparar um pouco de massa aqui E vou mostrar para vocês Como que é feito O processo da massa de reboco Para o emborsamento Primeiro eu vou tirar essa banadeira Que está aqui já vai jogar fora Cal A areia já está limpo Um pouco de cimento Lembrou a vocês que Aqui está o cal Cimento e areia Lembrou a vocês que para emborsamento A proporção do cal e do cimento tem que ser a mesma Por que? Porque se você ultrapassar o limite do cimento Vai rachar todo o emborsamento E o cal é a mesma coisa O cal para dar liga O cimento para secar Então Agora vou começar a misturar aqui Se você estiver gostando aí Deixa o like aí para a gente Se inscreva no canal Ative o sininho das notificações Ok? Tchau 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 Olha aí Olha Olha Estamos vendo aí Que maravilha que ficou isso Dos dois lados Viu Vou registrar aqui Olha Estão vendo E a gente vai mostrando para vocês aqui O serviço que foi feito pra mostrar pra vocês, né? Vou mostrando aqui. Vou mandando um alô lá pro palestrante Barros, né? Pro papai dele, pra mamãe dele, né? Um grande abraço pra ele. Pro Alana, pra dona Terezinha. E aqui tá mais um vídeo pra vocês. Se você gostou desse vídeo aí, deixe seu like, compartilhe com seus amigos, certo? E a gente vai ficando por aqui. E aqui eu vou deixar pra vocês essa imagem bonita do bairro aqui, aonde eu moro. Olha que maravilha. Tá vendo aí? Vou virar a câmera aqui agora. E aqui eu vou falar pra vocês. Ó, um beijo no coração de todos vocês. Aquela palavra que eu costumo falar pra vocês, eu vou falar aqui também. Aquele pintor que está pintando uma nova história na sua vida, ele se chama Jesus Cristo de Nazaré. Um beijo no coração. Fui! 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 Tchau, tchau.